Salve rapaziada, eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu pretendo instalar esses painéis de LED da Kabum, estilo Nanoleaf. Eu cheguei a gravar um vídeo de unboxing mostrando as minhas primeiras impressões, porém na época eu não poderia instalar porque eu tava numa casa onde não podia colocar coisas na parede e eu também ia me mudar muito em breve, mas agora eu posso fazer isso. Então no vídeo de hoje eu vou instalar esses painéis e dizer pra vocês se vale a pena ou não, beleza? E caso você se interesse por esse produto, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra sua compra. E se você quiser ter acesso a cupons de desconto e cashback ao comprar este produto, eu indico pra vocês o Cuponomia. Pra você que não conhece o Cuponomia, é um site que disponibiliza cupons de desconto e cashback em mais de 2 mil lojas cadastradas. Pra você ter acesso a tudo isso é muito simples, basta baixar a extensão do Cuponomia no seu navegador e no canto da tela você já vai ser notificado com cupons de desconto e cashback. É muito simples, só ativar e aproveitar nas suas compras. E durante todo o mês de setembro vai estar rolando o sorteio Cuponomia. Nele você tem a chance de ganhar vários prêmios como iPhone 13, Playstation e muito mais. A cada ação premiada realizada até o dia 30 de setembro gera um número da sorte para concorrer aos prêmios. E ainda é possível ganhar um número bônus se você cumprir todas as ações. Pra você participar é muito simples, é só você fazer o seu cadastro no Cuponomia e assim que você confirmar os seus dados, você já vai estar concorrendo aos prêmios, garantindo um número da sorte e poder acompanhá-lo pelo seu e-mail. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link caso você se interesse e queira saber como ganhar esses números da sorte, além de conferir todas as regras. Bom pessoal, a minha ideia inicial é colocar esses painéis no canto direito da parede. Eu não quero colocar nada no meio, até porque eu constantemente estou mudando de posição aqui o meu setup, então eu quero deixar de cantinho pra não me incomodar nem nada. E o fato de eu ter somente um kit com seis painéis de LED e eu quero deixar no canto, eu fico um pouco limitado em relação a desenhos legais. Então, pra não ficar perdendo muito tempo, a minha ideia é colocar tudo em linha reta e caso não fique tão legal, eu não vou me importar, até porque eu não costumo usar RGB, essas coisas assim com muita frequência no meu dia a dia. Eu deixo mais pra quando eu vou gravar e aí eu quero ter uma estética mais legal, chamar mais atenção nos vídeos e aí eu uso. Porém, muito em breve eu pretendo pegar mais um kit e deixar uma extensão maior. Mas é isso, bora lá então instalar e ver como é que vai ficar. E antes que me perguntem, por que eu não tirei todos os adesivos da fita 3M, é porque eu não quero que fique tão fixo assim, porque futuramente eu possa querer tirar, trocar de posição, fazer outro desenho, então eu não quero que fique tão fixo a ponto de estragar a parede na hora de retirar. Então é por esse motivo, sem contar que eu usei esses conectores que deixam a base mais fixa e dessa forma eu consigo adicionar menos fitas 3M e manter ele firme e evitar com que caia futuramente. Outra coisa importante, o motivo pelo qual eu quis deixar nessa altura foi muito por conta da tomada que tá ali bem próxima, então facilita bastante, não chama tanta atenção, sabe? Fica ali de cantinho e eu gostei. Fica ali de cantinho e eu gostei. Bom pessoal, então esse foi o resultado. Pra quem tiver alguma dúvida em relação aos painéis, eu não consigo mexer na cor de cada painel separadamente. A cor que você colocar em 1 vai valer pra todos, isso é um ponto negativo, mas pelo preço, na época que eu paguei R$200, vale muito a pena, sabe? Hoje em dia tá bem mais caro, tá aí na casa dos R$650, R$700, às vezes aparece uma promoção, então fica ligado aí que você consegue pegar por um preço mais acessível. Então é basicamente isso, comenta aqui embaixo o que você achou, se você faria outro desenho e qual você faria, tendo em vista que eu queria deixar no canto e sei lá, eu acho que foi a melhor opção, sendo bem sincero. Mas é isso, até o próximo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!